E a poetisa homenageada durante toda essa semana é a portuguesa Florbella Spanca. As suas obras são densas, carregadas de sentimentos, enfim, vamos ouvir Noite de Saudade. É um soneto. A noite vem poesando devagar sobre a terra, que inunda de amargura, e nem sequer a bênção do luar a quis tornar divinamente pura. Ninguém vem atrás dela a acompanhar a sua dor, que é cheia de tortura. E eu ouço a noite imensa soluçar, e eu ouço soluçar a noite escura. Por que és assim tão escura, assim tão triste? É que talvez, ou noite, em ti existe uma saudade, igual a que eu contenho. Saudade que eu sei de onde me vem, talvez de ti, ou noite, ou de ninguém. Que eu nunca sei quem sou, nem o que tenho. Olha aqui. A Florbella, ela carregava suas obras, pouca gente sabe, de erotismo e também feminilidade. Mas os tropeços da vida fizeram uma mulher, ainda que muito talentosa, muito triste e amarga. Existem fontes, inclusive, que indicam que ela tentou suicídio algumas vezes, por conta de uma esclerose. E ela escreveu poesias, traduziu prosas, traduziu também muitos textos. A biografia da Florbella está no nosso site, incluindo todos os poemas escolhidos para ouvir a poética. É só entrar na internet e clicar. Falando em clique.